Então, nossa aula de matemática, nós vamos fazer algumas atividades da página 15 até a 17. Então, lápis na mão. Vou abrir aqui, então, para vocês o livro do positivo. Eu vou ler o probleminha junto com vocês e a gente vai raciocinar junto, tá? Eu quero que vocês pensem, crianças. Eu estou vendo que tem aluno que está participando da aula, está pensando, está buscando o conhecimento. Aí tem aluno que, infelizmente, está só esperando resposta tanto da professora quanto dos outros colegas. Se vocês pensarem dessa forma, vocês não vão aprender nunca. Principalmente o conteúdo de matemática, porque matemática é raciocínio, tá? Professora, eu adoro matemática. Eu também. Professora, o que é raciocínio? Hã? Você não entende a conta. Não entende. O que é raciocínio, professora? É a forma que você pensa, para a gente ouvir uma atividade. Ouviu, Lorena? Quê? É a forma que você pensa. É a forma que você pensa, para resolver uma atividade. Professora. Tá. Oi, Jair. Eu estou bem em matemática? Está. Está muito bem. Todo mundo está bem, porque no trimestre passado ninguém ficou de recuperação em matemática. É, eu quase fiquei de recuperação em geografia, mas eu não fiquei, tá bem? Agora deu. Eu estava torcendo. Somos dois, Jaime. Somos dois. Não, eu não tirei dois. Na prova eu tirei quatro. Não, Jaime, eu estou falando. Somos dois. Então vamos lá, crianças. Deixa eu compartilhar então com vocês. Nossa, tem dois, João, aqui? Não, era o Cadu. Os partes. Eu não tenho. Então, olá, gente. Página 15. Professora. Professora. Era para ser três. A aula fica caindo para mim. Eu fico saindo e entrando. A minha reunião acabou, Flora. Não, pessoal. Você está me ouvindo? Eu estou. Ah, tá. Obrigada. Nada. Gente, como cada um... É igual a hora que estava acontecendo com a Pro. Como cada um está na sua casa, na casa do pai, da avó, é a conexão. Isso aí a Pro não tem como falar. Cada casa. Porque tem casas que tem conexão ruim. Tem casas que tem umas melhores que as outras. E se cair, aí a gente não tem como resolver. Já bota o som. Tá bom. Então, ó. Agora, quem que é o ao contrário mesmo? É o Edu. Quem? É o Edu. Cadu. Cadu. O Mini é o Nigo. Pessoal, coloquem o nome, hein? Isso que é. Era isso. Tá. Você falou que essa semana não precisava. Eu falei que é o nome certo. Eu falei que é o nome certo de você. Eu falei que é o nome certo de você. Ó, Pro, eu vou deixar o Mini, só que eu vou pôr o meu nome depois dele. Não, põe o seu nome antes. E aí, você põe esse Mini depois. Põe Igor, Mini e Nege. Então, vamos lá, crianças. Ó, nós vamos fazer essas atividades que é em relação ao tempo. Tá? Hora, minuto e o seguinte. Então, ó, eu vou ler primeiro. Prestem atenção. Letra A. Qual é o tempo da partida de cada modalidade, considerando o tempo de bola em jogo e os intervalos? Então, na letra A, vocês vão calcular qual é o tempo de todas essas modalidades. Então, do futebol, do basquete e do handball. Tá? Lembrando que nós temos o tempo, que a bola rola, né? Tempo de jogo, mais os intervalos. Então, vocês vão calcular tudo. Como que a gente calcula? Vamos pensar aí. Que a Pro já tinha comentado, já tinha falado pra vocês na última aula. Uma hora tem quantos minutos? Sessenta. Sessenta. Sessenta minutos. E quem tem falo em minutos? Muito bem. Então, é importante saber isso, ó. Eu sei que a partida de futebol tem dois tempos de quarenta e cinco minutos e um intervalo de quinze. Olha como nesse primeiro, nessa primeira modalidade, fica fácil. Se eu arredondar... Quarenta e cinco minutos, que é um tempo, mais quinze minutos do intervalo, aqui já vai dar quanto? Uma, 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 uma. Eu ouvi alguém falando uma. Uma hora. Uma hora, isso, ó. Se eu somar quarenta e cinco mais quinze, vai dar sessenta. Eu sei que uma hora tem sessenta minutos. Então, eu já sei aqui que a partida vai dar uma hora, mais um, ó. Uma hora e quarenta e cinco minutos. Jaime, presta atenção, sem falar junto. Ó, então eu sei que o primeiro tempo, mais o intervalo, já deu uma hora. Se o segundo tempo tem quarenta e cinco minutos, quanto tempo dura o futebol? Cento e cinco. Hã? Cento e cinco minutos. Não. Sem contar com... Ah, tá, tá. Cento e cinco... Não, tá certo. Cento e cinco minutos. Desculpa, Igor. Tava preso. Tô falando em mim, mas tem que acreditar em mim. Cento e... Não, é contando com o intervalo, Lorenzo. Então, o futebol, ele dura cento e cinco minutos ou uma hora e quarenta e cinco minutos. Então, futebol, a gente já viu aí. O que vocês vão calcular agora? O handball e o basquete. O pro... Ah, pode falar. Eu faço de outro jeito. Eu faço quarenta e cinco, mais quarenta e cinco que dá noventa, mais quinte que dá cento e cinco. Ok. Sara? Professora, é... Só um minuto. Tem que falar. Sara Capovila, pode falar, que eu vi que você tava com a mão erguida aí. Ô, professora. Oi. É... Aqui no... Esse quadrado aqui tem que racerfinar todas as contas e depois somar elas? Não. Aí tem que pôr a resposta? O que que tá pedindo aí pra fazer? Leia o que é pra fazer. Eu li. Não, leia de novo. E eu tinha acabado de explicar. Vamos lá, leia de novo. Pode ler alto. Qual é o tempo da partida da estrada modalidade, considerando o tempo da bola em jogo e outro cavalo? Isso. Então, o que que é pra fazer? O que que tá pedindo? Pra fazer a conta de todas as modalidades? Isso. É só pra fazer a conta de cada uma das modalidades. Você não vai precisar somar o tempo de todas. Você já vai descobrir qual que é o tempo do futebol, o tempo do basquete e o tempo do handebol. Professora, quando eu for falar, eu vou ter que ligar minha câmera, porque ela tá bugando. Ah, tá. Ai, eu não consigo ouvir o tempo da estrada, como eu falo. Ai, eu não consigo ouvir o tempo da estrada. Professora, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Na letra A, é pra você fazer basquete bom ou outro? Basquete. Todos, olha. Tá pedindo todas as modalidades. Professora, a Sarah tá tentando falar com você. Eu já pedi pra ela falar, mas ela acho que falou e não deu pra ouvir. Eu acho que ela não tá te ouvindo. Porque ela tá falando, mas ela tá gritando pra você, mas não dá pra ouvir. Não, mas, gente, se todos vocês falam e eu escuto, então não adianta gritar. Não é o grito que vai fazer a pergunta. Ela tá tentando falar e não tá indo. Então, mas aí a culpa não é minha, gente. Eu não posso fazer nada. É a conexão dela. É o fone dela. Não precisa ficar desesperados. Vocês foquem na atividade de vocês. Sarah, você tá ouvindo? Você tá me ouvindo? Faz um joinha, se sim. Ela já fez. Gente, pode focar na atividade, tá? Eu falo com a amiga. Sarah, eu não consegui te ouvir. Tenta falar alguma coisa. Eu vejo você mexer a boca que você tá falando, mas eu não tô escutando, meu amor. Tenta tirar o fone. Tenta falar o fone. Agora você tá me ouvindo? Ô, 100% agora. Acho que era o fone. O fone que fez tudo, Sô. Eu acho que o fone não tem um negocinho de falar. Sô, eu posso ir no banheiro? É, fone de bluetooth. Pode. Tem, sim. As outras vezes que eu usei, não teve problema. Então, eu acho que agora ele quebrou. Ou não? Não. Não sei. Eu falei que eu... Eu sou ela. Oi. Então, você tem que somar todos os esportes juntos? Não. Leia, Jaime, o que é pra fazer. Não tô lendo. Qual é o tempo da partida de cada modalidade, considerando o tempo da bola em jogo e os intervalos? Isso. Então, se eu quero saber cada modalidade, eu não tenho que somar tudo junto. Mas eu não sei de que modalidade. O tipo de esporte. Cada esporte. Então, eu tenho que somar todo o tempo do esporte aqui nesse quadrado e depois eu somo do futebol embaixo ou...? Não, você vai fazer individual. Você vai somar primeiro o futebol, depois o futebol, depois o basquete. É. Eu faço no primeiro quadrinho, então, o do basquete e o do outro, que tal? Vai usar esse espaço pra fazer as pontas. Tá pra ouvir? Ah, agora tá. Porque eu não sei se é pra fazer, tipo, só o do basquete e o outro esporte que tem aqui ou bota o futebol também, mas tem um do futebol que eu não tô fazendo mais nenhuma. Pronto. Pronto. Agora dá pra entender que sou eu. Mudei meu nome aqui, ó. Ó. Pronto. Pronto. A Vitória não tá escutando alguma coisa. O professor não tá... A Vitória não tá escutando alguma coisa. Tá escrito pro, eu não estou te escutando. Sai e entra. Vi. Nossa, eu não tô escutando. Ela não vai ouvir falar pra ela sair e entrar. Vou escrever. Ou alguém pode falar pra ela pelo WhatsApp. Não, vem aqui. Sua, tô quase acabando, tô no último. Tá bom. O último, mas fácil de todos. Professora, o que que tem que fazer é que eu fui no banheiro. Atividade da página... Qual a página? 15 de matemática. Prova, a Vitória entrou de novo. Vi, vê se você consegue ouvir a gente. Aparentemente, não. O que será que aconteceu? Ela foi chamar alguém pra ajudar ela, com certeza. Olha, a do handball é fácil, hein? Olha. Oi. Tá passando no banheiro? Pode. Tá. A do handball é muito fácil. Eu acho que eu sei porque ela não tá escutando. Porque quando você entra, você tem que apertar no fone e apertar a ligar áudio de internet. Vitória, você tem que apertar? Vitória, você tem que apertar? Porque não dá pra escutar mesmo. Alguns não é assim, Ju, alguns é automático. É. Mas o like dela não é. Mas ela já conectou o áudio. Tá ouvindo a gente, Vitória? Agora tá. Sim. Agora sim. Meus amores, então, vamos lá. Crianças, ó. É o que a Pro... É assim que eu fiz. Eu não botei o de futebol, porque eu acho que não precisa. Que depois eu vou fazer o futebol aqui. Eu consegui fazer todas. Gente, vamos prestar atenção. Ó, quando a Pro estiver falando, eu já pedi pra que vocês ficassem quietos, pra que todo mundo escute. Às vezes eu tô falando, tem amigo que fala junto. Aí corta o que eu falo, ninguém entende nada. Então tem que ficar quietinho, tá? Pra eu conseguir falar e todo mundo ouvir. Todo mundo tá me ouvindo? Sim. Vitor, você tá me ouvindo? Ó. Sim. O João Vitor. João Vitor não me ouvir. Gustavo. O Vitor voltou, senhora. Não sei, eu tô esquecendo sim, é que eu tava bebendo água. Tá bom. Bom, pessoal, eu vou fazer a correção. João Luca, Marina, a Sara Capovila tinha falado que foi ao banheiro. Duda, eu vi que tá aí. Então, ó. Tem. Tem atenção na correção agora, tá? Desse primeiro exercício. Então, aqui no exercício, ele tá falando o tempo de cada modalidade esportiva. Tem três modalidades, o futebol, o basquete e o handball. Então, ele tá dando o tempo junto com o intervalo, né, de cada um. Todo mundo aqui, que pelo menos, eu não gosto de futebol, por exemplo, mas eu sei que no futebol tem o primeiro tempo, o intervalo e o segundo tempo. Então, aqui nós vamos calcular o tempo que ele fala, né, o tempo de cada modalidade junto com o seu intervalo, tá? Então, o que que nós tínhamos que fazer na letra A? Calcular cada uma dessas modalidades. Pensando que, ó, no futebol tem dois tempos de 45 minutos e um intervalo de 15 minutos. Então, no futebol, se eu somar tudo isso, vai dar quanto tempo? 105 minutos. 105 minutos. Isso. Eu também não gosto de futebol. Ou uma hora e vinte minutos. Ou uma hora e vinte minutos. Ou uma hora e vinte minutos. Isso, João Luca. Então, ó, vamos lá. Exercício uma. Futebol. Eu tenho que somar quarenta e cinco minutos, mais quarenta e cinco minutos, mais quarenta e cinco minutos, mais quinte minutos, que é o tempo do intervalo. Se eu somo tudo isso, ele vai dar cento e cinco minutos. Ou uma hora e quanto? Uma hora e vinte. Uma hora e quarenta e cinco minutos. Eu fiz de outra maneira. Botei futebol em outro lugar. Ah, não tem problema, gente. A ordem que vocês fizeram... Eu botei futebol aqui, ó. Na verdade, no design, no design, no design... Escuta. A ordem que vocês colocaram, não tem problema. O importante é o tempo, porque é isso que tá sendo solicitado. Não, senhora. Eu botei o futebol no B, porque eu não sabia se era pra botar no A ou no B. Então, tá errado. Tem que fazer o A. Qual é a próxima modalidade aí, gente? Basquete. Basquete. Lá no basquete, nós temos quatro tempos de dez minutos, com dois intervalos de dois minutos e um intervalo de quinze. Então, se eu tenho quatro tempos de dez minutos, dá pra fazer a cabeça... Quarenta. Ou é que eu faço a multiplicação. Então, quatro vezes dez vai dar quarenta minutos. Aí eu vou somar esses quarenta minutos com mais quanto? Quatro. Quatro. Porque eu tenho dois intervalos de dois minutos. Então, mais quatro. Depois é mais quinze. Depois mais... Quinze. Quinze minutos. Muito bem. Que vai dar um total de quanto? Cinquenta e nove. Quarenta e nove. Quarenta e nove. Chega a dar uma hora? Não. 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 Pra dar uma hora, falta quanto? Um minuto. Dez. Dez. Do minuto. Do minuto. Se eu somo cinquenta e nove mais um, vai dar sessenta minutos, que é igual a uma hora. E por último, o handball. O handball, qual é o tempo? Dois intervalos de sessenta. Não. Não. Dois tempos de trinta minutos. Isso. Um intervalo de dez minutos. Dois tempos de trinta. Depois sessenta mais dez. Aí depois mais dez. Trinta. Vai dar sessenta minutos. Bora. Vou ficar com a câmera desligada, tá? Não vai caber tudo isso num quadradinho. Pode escrever no quadradinho. É claro que cabe. Não. Bora. Talvez eu tenha feito. Eu fiz tudo e deu. Quanto que dá pra mim? Eu gostei que tem na letra pequenininha. Planinha na A, por favor. Gente, quanto que dá aqui? Sessenta mais dez deu quanto? Sessenta. Sessenta minutos. Sessenta. Uma hora e dez minutos. Isso. Setenta minutos ou uma hora e dez minutos. Uma hora e dez minutos. Muito bem. Ah, então era só calcular aí facinho o tempo de cada esporte. Calculando, somando, né? Minutos. Nós não estamos trabalhando aqui com segundos, então fica mais fácil ainda. Nem com hora, né? Então, estava tudo em minutos. E aí, como que eu transformo isso em hora? Sabendo que se eu tenho sessenta minutos, é igual a uma hora. Se eu tenho setenta minutos, eu tenho uma hora mais dez minutos. Podem fazer a letra B. Tá muito fácil, mesmo não fazendo. É tranquilo a B, hein, ó. Na B, olha que fácil. Eu já estou com as respostas todas aqui. Eu quero saber quantos minutos a partida de futebol, né? O futebol tem a mais do que o basquete e a mais do que o handball. Se o futebol tem uma hora e quarenta e cinco minutos, né? Ou cento e cinco minutos, e eu sei que o basquete tem cinquenta e nove minutos, quantos minutos tem a mais o futebol? Quantos minutos, em relação ao handball, o futebol tem a mais? Quem terminar a B, pode me chamar. O pro do handball, eu acho que eu sei. Pode falar. Eu acho que o tempo a mais do futebol com handball é de trinta e cinco minutos. Muito bem, Lorenzo. Muito bom. Trinta e cinco minutos. Eu já vou pôr a resposta. Eu só vou esperar as crianças copiarem aqui. Pra eu colocar a resposta, tá? Mas é isso mesmo. O handball você já acertou. Eu sei qual é a outra, Sora. Ô, Sora, eu sei qual é o basquete. Sabe? Tá muito lá. É quarenta e oito. Não, não. Cinquenta e oito. Não, não. É seis de diferença. Sora, é seis de diferença ou do basquete? Não. Seis? Ah, é cinquenta e nove. Não, para de chutar, gente. Eu sei. É sessenta e quatro. Tá errado. É quarenta. Tá errado. Ah, Sora, eu confundi. Ó, no basquete, lá dá cinquenta e nove minutos de jogos, tá? O futebol, cento e cinco minutos. Quarenta e seis minutos. Muito bem, Jaime. Tô vendo nenhum menos aí, não. Acertou. Sabe como eu fiz, Sora? Pode falar. É assim. Primeiro eu tirei o quatro que tinha, né? E ficou cinquenta e cinco. No caso, eu tirei o cinco que tinha lá. Tirei cinquenta, daí eu botei o quatro de volta. Deu noventa e seis menos cinquenta, dá quarenta e seis. Simples. Sora, eu acho que eu sou o único menino da sala que não gosta de futebol. Verdade, Igor? Eu desisti de futebol, Sora. Eu treinava a desistir. Eu não gosto de futebol, não vejo mais graça. Ô, Sora, após a quarentena eu fiquei com muitas vezes. O Jaime também. O Jaime também gosta de futebol. Só que eu jogo muito. Crianças, eu não sei quem tá copiando aqui ainda, mas tem esse espaço em branco. Então, eu vou pôr a resposta na letra B aqui em cima. Então, vamos lá. Lorenzo, qual é o tempo mesmo? A partida... De handball? Isso. 35 minutos a menos. Isso. Não. Ao contrário, né? A partida de futebol tem a mais... 35 minutos. Isso. A partida de futebol tem a mais 35 minutos do que a de handball. E, Jaime, em relação ao basquete... O futebol tem 56 minutos. É, 46. Não, é. 46. É, 46. Certinho, ó. Então, gente, só pra vocês não se confundirem. Ó, o número 1 tá aqui e um A, né? E o B tá aqui em cima. Eu aproveitei esse espaço que tinha aqui. Quem já terminou, pode ir lá pra página 16 e tentar fazer. E aí, ok? Agora eu tenho o áudio de alguém que está dando interferência. Agora eu tenho o áudio de alguém que está dando interferência. A minha mãe saiu, daí eu tive que fazer a roupa aqui na minha avó, tá? Ah. Doutora. Oi. Nabe, não precisou fazer nenhuma conta? Nabe, não precisa fazer nenhuma conta? Lô, é o que a Prô falou no início. Nesse exercício, em particular, vai muito do raciocínio. Tem gente que faz de cabeça, não faz conta. Então, vai do que cada um usou aí pra chegar nessa... Eu usei de cabeça, mas eu também copiei na postila, porque no dia do estudo talvez melhore. Ah, sim. É, eu não tenho que fazer o raciocínio todo na cabeça com o funilho de novo. Não quero ver com o funilho de novo, não. Pessoal, todo mundo já copiou aí a número A e a B? Sim. Posso tirar, então? A B eu tô terminando. A B eu tô terminando toda? Tá bom, tá bom. Doutora, eu prefiro fazer conta de cabeça do que fazer no caderno. Então, é bem melhor. Na cabeça tem mais espaço. Eu prefiro fazer em caderno do que na cabeça, senão eu fico confusa. No meu caderno não raciocina, mas na minha cabeça raciocina, é incrível. É que eu não consigo memorizar, eu não gosto de fazer de cabeça. É sério, eu não gosto. Vamos lá, Lá. Pra mim, as coisas no caderno já tá tudo anotado, é só você olhar. A cabeça não tá. Não tá a cabeça. Ô, senhora, eu tô com a câmera desligada. Eu comecei a fazer o raciocínio da diferença do futebol e aquela que eu fiz. Eu, tipo, pensava na cabeça, mas daí eu perdi toda a conta porque estavam falando demais. Daí eu perdi toda a conta e começava tudo de novo. Então, já me dá mó raiva quando todo mundo tá falando, falta, não sei, um segundo pra você descobrir tudo. Se você presta mais atenção na conversa, você perde a conta toda. Então. Eu consegui, não sei como, mas eu consegui. Sra, que página que a gente vai fazer agora? Página 16. É pra fazer a página, os exercícios dessa página. Número 2. Mas eu não entendi a primeira, simplesmente isso. Tá. Leia de novo, Edgar, pensando. Leia de novo, Edgar, pensando. Tem que ler várias vezes, pensar. Por exemplo, aí, um minuto, Edgar, tem quantos segundos? 60. Então, aí a perguntinha é a seguinte. Quantas apresentações inteiras de ginástica podem acontecer durante esse tempo? Vamos pensar aí, ó. Então, já vou tirar aqui. Pessoal, eu tô menos em dia 2, não. Tá, pessoal. Então, vamos lá. Não é que vocês não entenderam. Vocês não querem pensar. É diferente. Claro que eu pensei. Vamos ficar, então, no lenço pra gente fazer essa atividade. Crianças, vamos lá. Todo mundo comigo. Página 16, número 2. Uma luta de judô feminino dura até 4 minutos, tá? Então, dura até 4 minutos. Primeira coisa que eu preciso saber. Quantos minutos, né? Em quantos minutos a gente consegue pensar aí nessas apresentações do judô. Tá? Então, vamos continuar. Então, eu sei lá que o judô feminino dura até 4 minutos. Uma prova de ginástica artística feminina dura 90 segundos. Então, eu tenho duas informações. O judô em 4 minutos e a ginástica artística 90 segundos. Primeira coisa que eu tenho que saber. Um minuto tem quantos segundos? 60 segundos. 60 segundos. Isso. Se a luta do judô for até o fim, ou seja, se a luta do judô durar os 90 segundos, quantas apresentações inteiras de ginástica eu consigo fazer nesse tempo? Então, a gente precisa aí, primeiro ponto, transformar os minutos em segundos. Como que eu transformo os minutos da luta de judô em segundos? Eu sei que eu tenho 4 minutos. Cada minuto é igual a 60 segundos. Que quanto eu faço? Você faz... 40 é dividido por... não sei o que. Não é dividido. 4 apresentações, Sora. Sora. 4 e meia. Eu diria 6, Sora. Gente. 4 apresentações. Isso. João Luca. Perfeito. Gente, presta atenção na pergunta da fronte de responder. Então, eu sei aí que o judô feminino, ele dura 4 minutos. Então, o que eu tenho que fazer? O que o João Luca falou. 4 vezes 60. Por quê? Eu vou transformar os meus 4 minutos em segundos. Eu preciso ter... Trabalhar com o que está sendo solicitado. Se está sendo solicitado segundos, eu vou transformar em segundos. Então, eu tenho 4 vezes 60 segundos. Vai dar quanto? Ô, Sora, pode escrever 4 vezes 60 segundos. Vai dar 240 a segundo. Nossa, eu não ia falar o João Luca falando porque eu estava no mundo. Sra, eu não estou te ouvindo. Tenta. Eu não estou te ouvindo, Sora. Tira o fone. Ela não está ouvindo. Professora. Oi, peraí. Oi, peraí. Eu não estou ouvindo vocês. Não, tem que tirar o fone, Sora. Tá bom. Ela está com o fone? Sim, tá. Ela colocou o fone de novo. Ela está aí ainda? Não, ela está aí. Não, ela já saiu. Ô, Sora, dá para fazer duas apresentações e dá para fazer um pouco. Entrou, Sora. Tá. Ô, Sora, dá para fazer duas apresentações e mais 60 segundos dá mesmo. Então, espera um pouco aí. Sara. Está ouvindo? Sara. Ela não entrou ainda. Ela não entrou ainda. Ela entrou sim. Prô, fala para ela. Eu estou ouvindo, mas agora ela está muito alto. Ah, então abaixa o volume, né? Eu estou tentando, a mão está abaixando. Ah, é melhor ouvir alto do que ouvir alto. Tira o fone, Sara. O fone não está dando muito certo. Geralmente, eu concordo ficar sem ouvir, porque o som vai se estourar no ouvido. Vamos lá, turma. Pessoal, vamos nos concentrar, porque já vai fazer uma hora da aula e eu não consegui sair de meia página. Então, eu tenho aí, primeiro ponto que eu já tinha falado. Eu tenho que transformar esses quatro minutos em segundos. Então, eu faço quatro vezes 60, que dá 240. Aí, eu sei que cada apresentação da ginástica artística dura 90 segundos. Então, se dura 90 segundos, quantas apresentações eu consigo realizar? Duas e meia da hora. Duas e meia da hora. Duas. Porque 90 mais 90 vai dar 180. Duas apresentações já vai dar 3 minutos. Duas e setenta, daí você tem que tirar um pouquinho e vai ficar 240. Ó, Jair, calma, Jair. Então, ó, pessoal, acompanha aí o que a gente está falando. Se eu tenho aí 240 segundos pensando no judô e eu quero saber quantas apresentações artísticas eu consigo fazer, eu vou ter várias possibilidades, mas uma delas a mais fácil é pensar. Ah, uma apresentação dura 90 segundos. Então, aqui ela consegue fazer uma apresentação. Mais 90, 180 segundos. Já são duas, né? A gente põe aqui em parênteses, ó. Duas apresentações. E aí, vai sobrar quanto desse tempo? 60 segundos. Quanto? 60 segundos. Dá pra fazer mais de duas apresentações inteiras? Não. Inteiras não, mas dá pra fazer mais da metade de outras. Não, mas a pergunta não é se faz metade ou não, né, Jaime? Então, ó, podem aqui ter duas apresentações inteiras de ginástica no tempo de 4 minutos. E aí eu quero, vou fazer a pergunta, não é pra gritar, é pra falar em silêncio. Se eu for transitar esses 180 em minutos, quanto que dá aqui? 180? É, vai dar 3 minutos. Não, vai dar 4. Não. No total de tudo. No total de tudo vai dar 4. Não. Já olha a minha pergunta. Vai dar 2 minutos. Não, gente. Presta atenção. Se eu tenho aí 90 segundos e eu sei que o 1 minuto é igual a 60 segundos, eu quero saber nesse tempo aqui, ó, em 180 segundos. Transformem isso aqui. Não, eu tô fazendo o cálculo. Quanto que deu? Transformem, façam o cálculo, não fica chutando. É, 2 minutos e 40 segundos. Não é 2 minutos e 40 segundos. 3 minutos. Não, é 3 minutos. Isso mesmo, já. Me vai dar 3 minutos. Deixa eu mais conta. Antes eu não tinha falado. Eu ia falar. Porque 6 mais 6 dá 12, então 60 mais 60 dá 12. Daí você adiciona mais 6 e vai dar 18. Isso. O Sônia, eu tinha falado 3 minutos. Gente, olha que essa conta é fácil. Sabe como que eu faço essa conta? Olha, como que eu falo pra vocês pensarem. Se eu faço, eu tenho minutos e eu quero transformar em segundos, eu não fiz multiplicação? Fiz, né? 4 vezes 60, deu 240 segundos. E aí, qual que é a operação inversa da multiplicação? É a de divisão. Isso. Então, eu divido 180 por 60. E aí, lembra que a Prô já explicou? Eu corto os zeros. Então, eu vou cortar aqui o zero e o zero. E aí, vou só dividir. Que fácil. 18 dividido por 6. Quanto dá? Lá na tabuada. 3. Número 6. Dá 3. 6 dá 18. Dá 3. 3. Então, eu tenho aí, se tivesse uma pergunta, né? 3 minutos. E aí, sobra 1 minuto, né? Que 3 minutos pra 4 sobra ainda 1 minuto. Só que não dá pra fazer uma apresentação, porque a apresentação é de 1 hora, né? Aliás, uma hora não. É de 1 minuto e 30 segundos. Ok, crianças? Ok. Pensem nisso. Se eu tenho minutos e quero transformar em segundos, eu vou fazer multiplicação. Vou multiplicar os minutos vezes os segundos, né? Que eu sei que 1 minuto é igual a 60 segundos. Se eu quero saber, aí o contrário, né? Eu tenho o resultado em segundos e eu quero transformar em minuto, eu faço a operação inversa da multiplicação. A operação inversa é a divisão. Então, eu divido 180 segundos por 60 segundos. Corto zeros. 18 dividido por 6 dá 3 minutos, tá? Então, isso aqui é só pra vocês prestarem atenção. Opa, tirei tudo. Mas, o senhor, eu fiz. Agora, esse poderemos acontecer duas apresentações e a resposta? Sim. A número 3. Uma partida de vôlei não tem tempo definido de duração. O jogo mais longo da história do vôlei entre Polônia e União Soviética nos Jogos Olímpicos de Montreal, em 1976, durou 4 horas e 36 minutos. A partida de xadrez mais longa foi entre Gorã e Ivan, em 1989, em Belgrado, na Iugoslávia. O tempo que durou essa partida de xadrez é pouco menor do que o de 5 partidas de vôlei como essa mais longa. Podemos dizer que a partida de xadrez durou... Então, vamos lá. Quanto que durou a partida de vôlei? Isso aqui tem que pensar, hein? Número 3. 4 horas e 36 minutos. Isso. 4 horas e 36 minutos. Partida de vôlei, ela durou aí 4 horas e 36 minutos. Segundos. Minutos, né, gente? Não é segundos. O de xadrez, ó, o tempo que durou a partida de xadrez é um pouco menor do que 5 vezes a partida de vôlei. Que quanto eu tenho que fazer, então, aqui, gente? É 4 horas e 36 minutos. 5 vezes a partida de vôlei. Isso. Podem fazer aí, vezes 5. Quem chegar na resposta, me chama. Quem chegar mais próximo, né? Porque vocês vão ter que assinalar se é mais de 25 horas, menos de 15 ou entre 20 e 25. Então, o que vocês vão ter que assinalar se é mais de 25 horas, menos de 15 minutos. E vocês podem fazer uma estimativa, tá, gente? E o que que é estimativa? Aproximadamente. É um jeito de contar, por exemplo, que partida de 5 ao invés de 1 em 1. Por exemplo, você tá jogando futebol, aí você perdeu algumas bolas, né? Eu sei, Dora. Se for pra falar uma contesada, é 2180. Se for pra falar uma contesada, se for pra falar uma contesada, mas como estamos falando de horas e minutos, seria 21 horas e 80 minutos. Muito bem. E aí, qual a alternativa correta? Eu ia responder exatamente a mesma coisa, Pedro. Eu ia responder exatamente a mesma coisa, Pedro. Eu te juro que eu acabei de responder. É entre 20 horas e 25 horas. Muito bem. Então, o Pedro Souza chegou na resposta. Porra, eu também cheguei na resposta ao mesmo tempo que o Pedro, só que o Pedro respondeu antes. Ok. Anotei o nome dos dois. Muito bem. Pedro, compartilha aí com a gente o que que você fez, meu anjo. Estou no mudo, calma. Cinco vezes, quatro horas e 36 minutos, mas eu fiz a continha assim, ó, senhora. Deixa eu abrir um papel. Só um minuto. Deixa eu tirar. Agora, é muito difícil fazer essas contas, porque, tipo, você tem que começar daqui, né? Isso. Minutos. E daí eu vou botando aqui atrás, e se sobrar o espaço, tá bem. Muito bem, Pedro. Compartilhei com todo mundo pra o pessoal também ver. Pode continuar. Aí, eu fiz essa conta e como deu 21... 2.180, eu coloquei dois pontinhos no 21 e ficou 21 horas e 80 minutos. Isso mesmo. Historicamente, é assim que fez. Você fez tipo 466 dividido por 5, só que aí você viu o resultado. Foi dividido, não, Renan. O quanto você colocou a C? Você fez? Não. Ele vai... Ele... A gente foi fazendo 5 vezes 6 da... Na verdade, eu fiz uma conta normal. Ele bota um zero e sobe 3 pra... Na verdade, eu só fiz uma conta normal de vezes e coloquei dois pontinhos. Eu não disse, Jaime? E coloquei dois pontinhos. Eu sei, mas eu coloquei 21 porque não podia ficar 2 horas e 180 segundos. Então, crianças, então vamos lá. O Jaime e o Pedro aí conseguiram também... Os dois chegaram na resposta para os demais. Então, presta atenção antes de copiar. Lembra que a Pro falou que vocês podiam fazer aproximadamente? Então, a partida de vôlei, ela durou 4 horas e 36 minutos. E aí, o exercício fala, né, que o jogo de xadrez, ele durou um tempinho um pouco menor do que 5 partidas de vôlei. Então, o que eu tenho que fazer? 5, né? Vou calcular esse horário aqui, vezes 5. Ah, mas esse tem 36 minutos. Pode dar... A criança pode se confundir. Por isso que a Pro falou aproximadamente. Então, o que vocês poderiam ter feito? Primeira coisa, fazer 5 vezes 4. Por que 4? Porque é hora cheia. Quanto que é 5 vezes 4? É... 5 vezes 4 dá 20. Isso. Isso. Então, eu tenho 5 vezes 4 horas, que aí eu já sei que a partida durou 20 horas aí, ó. Foi o mínimo, 20 horas. Eu tenho os minutos, 36 minutos. Nossa, Pro, mas vai ser ruim calcular com 6 minutos. Então, calcula só os 30 minutos. Aí, o que que eu faço? 5 vezes 30 minutos. Quanto que dá isso? Quanto que é 5 vezes 30? 5 vezes 30? 30 e 50. Hã? 150. 150. Muito bem. 150 minutos. E aí, gente, eu transformo o minuto em hora. Se eu sei que cada hora tem 60 minutos, eu já sei que aqui tem 2 horas e 30 minutos. Não é? Eu faço, ó. 60 mais 60, 120. Então, 1 hora, 2 horas. Metade aí, são 30 minutos. Então, 2 horas e 30 minutos. Então, aproximadamente, foi de 22 horas e... E quanto, gente? 22 horas? Sim, o que eu tô fazendo aqui, ó. Acompanhou o que a Pro tinha falado? 22 horas e 30 minutos. Ô, Sorão, eu tinha dado 22 horas e 80 minutos. 22 horas e 30 minutos. Então, porém, daí foi o que deu no meu. E aí, a alternativa continua a letra C, né? Entre 20 e 25 horas. 22 horas e 30 minutos. Se eu fosse um desses caras aí, eu já teria perdido em um minuto. Porque eles devem ser muito bons pra durar 20, sei lá, das quantas horas e sei lá das quantos minutos. Gente, imagina ficar jogando xadrez mais de 20 horas. Teoricamente, a gente vai se abrir um dia inteiro, uma partidinha só. É quase um dia inteiro. É muita coisa, né, gente? Eu não sei como essas pessoas do Enjogo jogam esse jogo. Nossa. É um jogo que ela sempre fazia, gente. Eu só queria... Eu só queria... Ô, Sorão, se 3 minutos... Ô, Sorão, se 3 minutos eu já fico de saco cheio, imagina 20 horas. Ai, mãe. Ô, professora... Eu fico com 3 segundos e já fico de saco cheio. Uma hora eu tentaria perder, Sorão. Se desse uma hora o jogo, eu tentaria perder. Porque eu não consigo mais uma hora de fazer isso. Mas é um campeonato, né, gente? Ó, então vamos lá pro número 5, pro número 4. Um cronômetro é um medidor de tempo. Eu tenho uma dúvida, Sorão. Eu tenho uma dúvida. Mas quem que ganhou? Como assim, a Jaime? Não sei. Eu ia perguntar a mesma coisa, Jaime. Fala com ela. Não, não te lembro. Se a operadora, sei lá quantos minutos, deveria estar aí quem ganhou. Tristeza. Ó. Quem que tá falando? Oi. O avô do João Guilherme. Fala. Oi. Ai, que lindo. Tudo bem, lindão? Não, não. Eu tenho um adotão. Eu tenho um adotão. Ok, tá bom? Acabou. Agora eu tenho perguntas. Mas o que ele falou? Eu vou colocar as peças de cada ela. Que lindo. E eu tenho um adotão. Eu tenho um adotão. E o que? Eu tenho um adotão. Eu tenho um adotão. Ele falou que ele tá estudando e o resto eu não entendi. Ai, que coisa mais linda. Tá estudando? Você é muito lindo. Eu tenho um adotão. Ela falou que você é linda. Falou obrigado. E eu linda. Falou obrigado. Obrigado. De nada, lindão. Que fofinho. Coisa mais linda. Tchau, meu amor. Manda beijo. Mandou beijo. Que lindo. Amanda aqui. Amanda beijo. Amanda, que fofo. Então vamos lá, gente. Depois desse fofucho aí dar o ar da graça, a gente continua no número 4. Um cronômetro, então, é um medidor de tempo. Aí vocês estão vendo três tipos. O analógico, o cronômetro do celular, que todo mundo tem, e o cronômetro digital. Não é como o relógio, que mostra as horas e os minutos do dia. É um instrumento de precisão e costuma ser usado para medir intervalos de tempo bastante pequenos. Veja alguns modelos. Foi o que a Prutinha já falou pra vocês. Então aí nós temos os três tipos de cronômetro. Não é relógio, então ele vai cronometrar algumas atividades. Quem usa o cronômetro? Cora, um número aí parece um relógio. Geralmente é quem faz algum tipo de esporte, né? Uma corrida, natação, mergulho. Tem pessoas que elas fazem aquele exercício de ficar embaixo da água, daí faz o cronômetro, né? Coloca um cronômetro pra ver quanto tempo elas conseguem ficar. E aí as pessoas usam pra isso. Então, ó, prestem atenção. Eu vou ter que tirar aqui, gente, pra eu compartilhar com vocês a apostila. Tá? Porque eu quero que vocês olhem o reloginho. Ai, peraí. Deixa eu pedir desculpa. Foi no clasar. Tá bom, Prô. Deixa eu só... Tchau. Tchau, amor. Tchau. Ele tava pedindo desculpa porque ele me machucou aqui. Ó, crianças, aqui agora deu certo. Então, ó, o cronômetro que vocês estão vendo aí na apostila... Cadê o meu? Aqui. Então, ó, aqui é a mesma coisa que tá na apostila de vocês. A gente tem esse cronômetro. Esse aqui tá marcando zero, ó. Zero segundo, tá? O ponteiro, ele leva um minuto. Então, se o ponteiro percorrer todas as casinhas, ele vai levar um minuto para dar uma volta completa. A cada tracinho, ó. Então, daqui a aqui, nós somamos cinco segundos. É a tabuada dos cinco, tá? É super fácil. Até pra ver hora, é fácil porque a gente consegue ver através, né, no relógio, contando a tabuada dos cinco, de cinco em cinco. Então, eu tenho aqui, ó, marco zero. Vou até pôr um zero aqui. Ele tá chorando, Prô? Tá, tá chorando. Dó. Ele tava dormindo e acordou agora. Então, aqui, ó, marco zero. Se do zero até o próximo tracinho vai dar quantos segundos? Um ano. Hein, gente? Tabuada dos cinco. Se eu sei que cada tracinho soma cinco segundos... Se desse tracinho, ele foi pra esse, deu quantos segundos? Cinco. Cinco. Cinco, muito bem. Cinco, cinco. Desse daqui, pro próximo, vai dar quanto? Dez, zero segundo. Dez. 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 Professora, se você, tipo, se tiver zerado e começar desde o início, vai dar vez em dois, a tabuada dos cinco. Ai, gente, ó, para de falar todo mundo junto. O João Luca tava respondendo bonitinho. O próximo é vinte e cinco. Isso. É, eu ia falar aqui. Depois ia dar cinco, depois trinta. Depois trinta e cinco. Depois quarenta. Quarenta e cinco. 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 Trinta e cinco. Quarenta e cinco. Seis e seta. E vai até quanto? Seis e seta. Trinta e cinco. Preste atenção. Isso aqui é um relógio, tá? Vamos até tentar aprender a hora aí. Como eu tô pensando aí em cronômetro e relógio, os ponteirinhos, cada tracinho, ele soma cinco segundos. Então, ó, se eu dei toda a volta, lembra que o ponteiro leva um minuto para dar uma volta completa? Então, quando ele deu essa volta completa, ele chegou aqui, deu sessenta... Minutos. Não, segundos, é cronômetro. Segundos. Sessenta segundos, que é igual a um minuto. 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 Então, isso aqui é só pra gente pensar no cronômetro. Agora, prestem atenção aí. O cronômetro, a gente vai pensar que a gente pode dividir ele em quatro partes, pensando nos segundos principais. Então, ó, se eu der a volta até aqui, eu vou ter quinze segundos. Se eu der até metade, o cronômetro andou metade, ele andou trinta segundos, ele andou três quartos, ele andou quarenta e cinco, e a volta completa sessenta. Então, a perguntinha que a Pro até depois a gente vai estudar a fração, semana que vem a gente vai começar a fração. Quanto tempo terá passado após o ponteiro dar um quarto de volta? E aí, gente? Quanto tempo terá passado após o ponteiro dar um quarto de volta? A gente tem que pensar que nós vamos dividir esse cronômetro em quatro partes, quatro partes iguais. Se eu tenho sessenta segundos, que é a volta completa, se eu dividir em quatro partes iguais, quantos segundos terá passado? Ó, sessenta segundos é a volta completa. Um quarto é como se eu pegasse esse cronômetro e dividisse ele em quatro partes. Vou até fazer aqui um risco pra vocês. Vou dividir ele em quatro partes. É quinze? Isso, é quinze. Quem falou? Eu acertei! Não, eu acho que é o Igor. Isso, são quatro partes. Essa primeira de zero a quinze, a segunda de quinze até trinta, trinta a quarenta e cinco e quarenta e cinco a sessenta. Se eu perguntasse, se o ponteiro desse três quartos de volta, quanto tempo estaria marcando aí? Vinte! Tenho! Não! Vinte! Vinte! Vinte e quarenta e sessenta. Três quartos, ó. Um quarto o Igor acertou. Tá aqui, ó, em quinze. Dois quartos seria trinta. Três quartos... Vinte? Quarenta e cinco. Quarenta e cinco. Muito bem, Pedro. E a volta completa, e a volta completa, sessenta segundos. Agora, já, ó, então aqui quinze segundos. A letra B, vocês vão desenhar o ponteiro no cronômetro ao lado para mostrar como estará após trinta segundos. Então, essa letra B, onde que tá o trinta segundos? No meio. No meio, né? Aqui, né? Então, eu vou desenhar o ponteiro assim. E aí, na C, vocês vão desenhar o ponteiro para marcar o tempo indicado em cada cronômetro abaixo. Assim, eu vou tornar em menos de dez segundos. Eu já vou descer. Vou deixar um minutinho aí, que é o tempo do pessoal copiar. E eu já desço a folhinha. Cadê aí? Pronto? Tá bom. E aí E aí E aí Pronto! 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 Então, meus amores, já vou tirar e vou baixar aqui, ó. Deixa eu tirar, limpar. Pra eu poder descer a apostila, porque senão eu não consigo descer. Então, aqui no C era desenhar o ponteiro de acordo com a legenda, né? O que ele tá marcando aí. Vamos lá! Pode... Quem quer responder como que ficou? Eu, 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 eu. Pode responder. Cinco segundos. Onde eu vou marcar? Eu posso responder o... De quarenta? Eu posso responder o sessenta. Tá, pessoal. Eu vou responder o quarenta. Escuta a pro. Cinco segundos. Onde que eu vou colocar o ponteiro? Vou colocar aqui. No primeiro, ali em cima. No primeiro, ali em cima. Não, no segundo, no segundo. Aqui, né? Isso. Posso falar o de quarenta pro? Quarenta. Onde que eu coloco? Calma aí, deixa eu contar aqui. No nove. No nove. No nono. Então, aqui é seis, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito. No nove aqui, Igor? No oitavo. No oitavo. Isso. Aqui, ó. O de sessenta no primeiro. Isso. Primeiro também pode ser o zero ou o sessenta. Isso mesmo. Ele vira sessenta quando dá a volta completa. É. E aí, essa pergunta da letra D. Vamos pensar no nosso intervalo, que são vinte minutos. Quantas voltas o ponteiro dará durante o tempo do recreio de sua escola? Vinte voltas. Vinte voltas. Vinte voltas. Vinte voltas. Porque cada giro é um minuto. E como tem vinte minutos? Não escreveu, ah. Eu acho que eu vou ficar mais respondendo, não é, Sônia? Está mesmo. Você está muito bem hoje, João. Respondendo, prestando atenção. É, eu estou prestando atenção. E eu? Outros falavam, não é, Sônia? E eu? Eu quem? O Pedro. Também, Pedro. E eu? E eu? O Jaime, o Pedro, o Igor. Então, ó. Aí, ok. Agora, número cinco, gente, é muito fácil. Ó, os fornos de micro-ondas têm um tipo de cronômetro que faz contagem regressiva do tempo. Acho que vocês já viram, né? Nós marcamos um determinado tempo e ele vai descontando o tempo que vai passando. Complete as sequências dos tempos que aparecem no visor do micro-ondas. Então, vocês viram aí que começa com três minutos, dois e cinquenta e nove, dois e cinquenta e oito, dois e cinquenta e sete. Com o que vocês vão completar depois? Dois e cinquenta e sete. Cinquenta e seis? Isso. Lembrem de colocar o dois, dois pontinhos e o cinquenta e seis. Podem fazer os cinco. As duas linhas, tá? Onde começa em três minutos e depois cinco minutos e sete segundos. Acabei, Pru. Pode fazer a B. A. Igor, tu é o flash, hein? Não, é que quando a professora tava explicando eu já tava fazendo. Tá bom, tá aqui, hein? Então, vamos fazendo aí. Né? Tá bem, a B, sur. Espera um pouquinho. Tchau, Fabiana. Tchau, Fabiana. Tchau, Fabiana. Obrigado. Obrigado. Pode fazer. Estou ouvindo. É, se sabia as 5A? Quanto? Nada, querido, 5 minutos. Depois que vai até os 5 minutos e é para ir para os 4 minutos, é tipo, eu vou colocar 4 minutos e 60 ou eu vou colocar 4 minutos e 59? 4 minutos e 59. Soda, acabei. Ótimo. Já, já acabei a beira. Eu tô bem. Pessoal, como a próxima aula é em inglês, o que eu vou fazer? Eu vou parar aqui e daí amanhã a gente corrige a número 5. Eu faço o 5A e o 5B, tá? Porque senão atrasa a cultura de inglês, tá bom? Então vocês podem ir para o intervalo, 3 e 10, vocês retornem. Tá bom, professora? Eu vou continuar fazendo. Tá, mas pode ir para o intervalo, tá bom? Eu vou tirar aqui o compartilhamento. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau.